Com o fogo desligado, você começa colocando as frutas na panela. Como eu não quero uma calda muito doce e eu não vou fazer uma geleia, eu vou colocar só 3 colheres de açúcar. O açúcar dissolver, então, já tá no ponto. Eu quero que as frutas se mantenham inteiras e bonitas. Eu vou deixar a calda esfriar e partir pra base da nossa sobremesa. Pra fazer a base, eu vou usar biscoito maisena. Você pode usar o biscoito que você quiser. Pode usar biscoito de chocolate, biscoito de aveia. Quando ele virar uma farofinha bem miudinha, tá na hora de colocar a manteiga derretida. A manteiga derretida serve pra dar liga na base da cheesecake. Pra ficar um pouquinho mais saborosa, coloque 2 colheres de sopa de açúcar. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque ele acentua o sabor de todas as sobremesas. Tá pronta. Como essa torta não vai ao forno, eu prefiro sempre montar num aro e já no prato que eu vou servir. Se eu tivesse que desenformar, eu poderia acabar quebrando. Enquanto eu preparo o recheio, eu vou deixar essa base esfriando um pouquinho na geladeira. Vou começar, então, o recheio da torta. 450 gramas de cream cheese. Nessa primeira etapa, ele vai sozinho pra batedeira. É só pra ele ficar bem fofinho. Quando ele estiver bem fofinho, tá na hora de colocar o iogurte. Eu coloco o iogurte grego, porque esse recheio precisa ficar firme. Se você usar aquele iogurte mais líquido, ele vai acabar desandando. Eu vou usar açúcar impalpável. Ele é um açúcar bem fininho e vai deixar o nosso recheio super lisinho. E pra completar o sabor do nosso recheio, uma pitada de sal e baunilha. Agora eu vou bater o chantilly. Se eu simplesmente jogasse esse creme de leite ali na mistura, eu ia deixar ele muito líquido. E eu quero justamente que ele vire um chantilly pra que ele leve essa fofura do chantilly pro nosso recheio. O ponto é esse, bem cremoso e fazendo um pico. Agora eu vou adicionar esse chantilly na nossa mistura. Agora eu vou levar na geladeira por no mínimo oito horas. Oito horas depois, já tá pronto pra desenformar. Eu não cortei os morangos porque eu queria justamente esse efeito dos morangos inteiros. Essa torta não é complicada de fazer e ela fica vistosa, com uma cara super profissional. Agora é torcer pra fazer sucesso lá na festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.